Ele chegou na capital e veio em dose dupla, em locais bem diferentes. Num único dia, duas inaugurações. Sebrae aqui, Paraisópolis. Sebrae aqui, tatua a pé. Parabéns, Brasil. O Sebrae aqui é um projeto de descentralizar o Sebrae. A gente entender a vocação de cada região e poder desenvolver essa vocação. Ele nasce com esse principal objetivo e mais do que isso, fazer com que essa unidade integre as entidades formadas em uma região para trabalhar a favor do empreendedorismo. Ele começa no interior, porque nós tínhamos muitos municípios desassistidos pelo Sebrae fisicamente. E aí a gente desenvolve, vai aprimorando esse modelo. E hoje ele chega aqui na capital, onde a gente já tem seis escritórios, mas começa a entender a vocação das micro-regiões de São Paulo. O Sebrae entra com todo o seu conhecimento, com toda a sua capacitação e o parceiro ajuda na estruturação desses postos de atendimento. Por mais que tenha atendimento eletrônico, virtual, videoconferência, mas nada substitui o olho no olho, pegar nas mãos, o abraço. Vamos mais que dobrar a quantidade desses postos do Estado de São Paulo esse ano. Não é só começar o negócio, mas o Sebrae ajuda também em gestão, planejamento e aprender a vender pelas mídias sociais. É um prazer enorme, um propósito de vida sensacional estar aqui junto hoje. Uma das regiões mais carentes da capital paulista, a comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul, agora conta com a retaguarda do Sebrae para auxiliar aqueles que empreendem ou futuros empreendedores. A parceria é com o G10 Favelas. As favelas têm um PIB muito importante hoje. São mais de 160 bilhões de reais que circulam nas 6 mil favelas do Brasil. Nós estamos buscando, através desse bloco, estimular o empreendedorismo local e também atrair empresas para o processo de desenvolvimento. Essa inauguração do Sebrae aqui em Paraisópolis é muito significativa porque ela representa o nosso desafio, a nossa próxima fronteira. O Sebrae aqui é isso, é o Sebrae dentro da comunidade. Então, colegas do Sebrae vão viver aqui dentro, mais do que já vivem, e vão sentir essas necessidades, como diz na linguagem da inovação, as dores do cliente. Isso somado a dados que a gente tem nos nossos sistemas, né? Nós vamos conhecer a comunidade e, principalmente, os nossos clientes que estão aqui dentro. Já no outro lado da cidade, na Zona Leste, no bairro do Tatuapé, as instalações do Sebrae aqui são dentro do Lar Sírio Pró-Infância, entidade com uma história quase centenária. Como nós trabalhamos com jovens, adolescentes, né? E até alguns adultos, até na faixa de 24, 25 anos, o Sebrae aqui dentro, ele abre um campo muito grande de empreendedorismo, né? Para a força que tem esses jovens nossos brasileiros. Então, acho que é muito importante esse nosso trabalho. Aqui também irá atender a sociedade, mas com dois viés. Para aqueles que são assistidos por esse programa social e os refugiados que estão em São Paulo, que precisam de um projeto específico, de um atendimento diferenciado. E será feito aqui, em outras unidades. Mas esta aqui nasce com esses dois objetivos principais. Fortalecer a economia e fomentar o empreendedorismo local, alguns dos principais papéis do Sebrae. E como diz o Paulo, gerente do Sebrae São Paulo, Isso não vai ficar em um ou dois postos aqui em São Paulo. Muito mais serão feitos. Então, é uma honra para a gente estar aqui nesse dia que está sendo inaugurado esses dois postos do Sebrae. Assim é o Sebrae. Uma entidade que acredita no presente, no futuro. Tem otimismo, tem Sebrae.